Nossa e bora, compadre Cresado de ficar nesse castigo Toda noite eu tô dormindo No sofá no hora feija Deixa eu ver seu baby doll Se desenrola, sai desse lençol Que eu me entrego de bandeira Tudo que eu penso Você sempre nega, dá pra notar Que o orgulho se cega Comprando coisa que não deve Perdendo tempo fazendo essa game E se não pisa no prato que come Vê se entende de vez Que eu sou o teu homem Teu homem Me chama Tô com saudade Do calor da nossa cama E quando a gente Fica junto acende a chama Você não vê que isso é carência De quem ama Me ama, me ama Me chama, me chama Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade No horário feija Deixa eu ver seu baby doll Se desenrola Sai desse lençol Que eu me entrego de bandeira Ai 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 Tudo que eu penso Você sempre nega, dá pra notar Que o orgulho se cega Fica cobrando coisa que não deve Perdendo tempo fazendo essa greve Vê se não pisa no prato que come Vê se entende de vez Que eu sou teu mamute Se chama Se chama Me chama Tô com saudade Do calor da nossa cama E quando a gente Viva junto acende a chama Você não vê que isso é carência De quem ama Me ama, me ama Me chama Me chama Roberto Lima Moro Júnior Arthur Luiz Rogerinho Sérgio Routinho Moné bonito hein Você não vê que isso é carência De quem ama Quem ama, quem ama Bota a parelinha Agora vou cantar uma música aqui Que é o seguinte Amizade entre homem e mulher Existe sim Mas depois de um gorol pode ser muito perigoso Não convém me abordar Me pedir pra ficar Não faz bem apostar Desse jeito não vai me ganhar Eu prefiro evitar O desejo é normal O teu jeito de amar Não faz parte do meu ideal Você é uma bomba Relógio Querendo carinho O teu corpo atento Eu não vou desviar Meu caminho Você quer pular no miolo Matar a vontade Colocando em risco A nossa amizade Curiosidade Não vai me pegar Você Querendo carinho Querendo carinho Querendo carinho O teu corpo atento Eu não vou desviar Meu caminho Você quer pular no miolo Você quer pular no miolo Matar a vontade Colocando em risco Colocando em risco A nossa amizade Não vai me pegar Totalmente independente Das loucuras Das loucuras do prazer Um amor inconsequente Pode pôr tudo a perder Não tô sendo prepotente Mas preciso te dizer O meu coração não mente A gente não tem nada a ver Totalmente independente É Das loucuras do prazer Um amor inconsequente Pode pôr tudo a perder Não tô sendo prepotente Mas preciso te dizer O meu coração não mente A gente não Não convém me abortar Me pedir pra ficar Não faz bem a mochar Desse jeito não vai me ganhar Eu prefiro evitar O desejo é normal O teu jeito de amar Não faz parte do meu ideal Você é uma bomba relógio Querendo carinho Perigo O teu corpo atento Eu não vou desviar Meu caminho Você quer pular no miolo Matar a vontade Colocando em risco A nossa amizade Curiosidade Não vai me pegar Totalmente independente Das loucuras do prazer Meu amor inconsequente Meu amor inconsequente Meu amor inconsequente Pode pôr tudo a perder Não tô sendo prepotente Mas preciso te dizer Meu coração não mente A gente não tem nada a ver Totalmente independente Totalmente independente Você quer massagem Nem toca na bola Você pede um gole Que nem é de bebê Você diz que manda E a massa ignora Geralt tá ligado Legal de você Você pede um gole Deixar da boca pra fora Se junto com moeta Não sabe escrever Você quer brincar Brincadeira Tem hora Geralt tá ligado Legal de você Você pede uma barra Cuidado Não vá por aí Verdade Good Recebo Quer Tem hora neuve Samba Tem hora Tem hora É bagunçar, é bagunçar Tem o país que acabe Quem sabe sabe o quanto é o meu amor Mas pra sua parte, tem o que saber É bagunçar, é bagunçar Ô, Beto Lima Beleza, revelação aqui na FM O Dia Bom bando no acusco Calma aí, não quero ser prepotente Tenha atenção e por favor não chore Alô Beto Lima, aquele lá maior pra gente Aquele gásinho lá na frente O nome dessa canção é Amor pra Eternidade Canal GF Pavote Mas vive me evitando Quando a gente se beija É o mundo se acabando Esconde o sentimento Porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento Que alguém um dia lhe causou Eu sei Preste bem atenção, meu amor Eu não quero pagar por alguém Que nunca lhe deu valor Nunca lhe deu valor Você acessou a paixão A que deram do peito Agora meu coração importa o seu amor Não vou deixar de desilusão Não vou deixar de desilusão Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Não vou deixar de desilusão A felicidade está em suas mãos Sei que você me deseja Mas vive me evitando Quando a gente se beija É o mundo se acabando Esconde o sentimento Porque já sofreu por amor Tem medo do arrependimento Que alguém um dia lhe causou Eu sei Preste bem atenção, meu amor Eu não quero pagar por alguém Que nunca lhe deu valor Nunca lhe deu valor Você acessou a paixão A que deram do peito Agora meu coração Embora o seu amor Não vou deixar de desilusão Te magoar Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Não vou deixar de desilusão Te magoar Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Não vou deixar de desilusão Te magoar Te magoar Te magoar Sonhar em vão Meu amor é pra eternidade A felicidade está em suas mãos Sei que você me deseja Te magoar Te magoar Te magoar Te magoar Te magoar É isso É isso Eu cheguei agora Eu cheguei agora Você é um aventureiro sincero Não é não? Tu é um cara apaixonado Te magoar Te magoar Eu Tô comprometido em me amarrar jamais Aliás eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Não Não tem outro jeito Já quem está ficando cego É Quando um não quer dois nunca forma um casal Eu nem se faz de conta Meu coração desmonta Meu coração padece Isso me revistece Seu corpo quer unir Eu Só voar sozinho Sem metade de casa Sigo por essa estrada O destino é quem faz saber Deus E vamos viver só Se for pra nós dois E o bom Deus tem você Amor igual Quem sabe eu volte um dia Ou Nunca mais O destino é quem faz A perdação E vamos viver só Se for pra nós dois E o bom Deus tem você Amor igual Quem sabe eu volte um dia Ou Nunca mais Não 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 tem outro jeito Já quem está ficando cego É Quando um não quer dois nunca forma um casal Eu tô mal pode pensar que vai doer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Eu Nesse Meu coração desmonta Meu coração padece Isso me revistece Teu corpo quer unir Eu Só voar sozinho Sem Eu Não Sem Só voar sozinho Que o bom Deus nem conceda amor e mais Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais O destino é quem vai saber depois Se vamos viver só ou pra nós dois Que o bom Deus nem conceda amor e mais Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais Aí tá bom demais, fica fácil de trabalhar E eu já não sei mais por que vivo a sofrer Diz aí gente! Tava sentindo falta disso Te dei carinho amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu Tô culpado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra E eu vivo a verão Não tenho nada feito Também não tenho nada Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Embora pra todo planeta Na velocidade da luz O que sabe eu volte um dia ou nunca mais Eu vou-me embora agora Eu vou-me embora Em troca ganhei gratidão Em troca ganhei gratidão Não sei por que mas acho que é falta de compreensão Você me tem como um réu Você me tem como um réu Ocupado e o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo vai errar Não sei por que mas acho que eu vivo a verão Eu não tenho nada feito Valeu, mamãe Também não tenho nada Por isso é que eu vou me mandar É, compadre Essa música é literalmente de mim Todo mundo erra Ele sabe e não faz Fui lá na Bahia Fui lá na Bahia, em São Salvador Peguei uma gelosinha no gelar Voltei o meu rio do meu redentor Travei meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudades, tô amascador E tudo que eu quero é chegar e poder Chegar e o que é, gente? Aí tá bonito Vamos lá Vai dar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Desei para o nosso senhor do bom fim Trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Por longe do outro não dá pra ficar Ranço, não dá pra assim Vamos seguir na trilha do amor Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me criar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Quando você quiser morrer Se quer você morrer Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me criar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor, mas se você quiser borrachar Sem você não dá pra brincar, sem você não dá pra brincar Fui lá na Bahia de São São Paulo, peguei o que cheia no segundo mar Eu voltei pro meu rio, no meu rio de novo, pra ver meu amor de jacaré pra cá Gostei de saudade, de todo o que eu quero é chegar e poder te amar Fui lá na Bahia de São Paulo, peguei o que cheia no segundo mar Pra lutar avançar, de que tanto sentei, sem o teu carinho não dá pra brincar Rezei para o meu senhor do bom fim, que trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que ele é assim, um anjo do outro não dá pra brincar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar, deixa o coração me guiar Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto você quiser borrachar Sem você não dá pra brincar, se você não dá pra brincar Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me guiar, deixa o coração me guiar Me guiar que estar em casa, se você não dá pra brincar, se você não dá pra brincar Enquanto essa paixão me enviar Rapaziada que tá em casa É melhor hora de tirar o sofá Vamos nessa, vamos nessa Alô rapaziada do Facebook Vamos juntos Sem você não dá pra brincar Sem você não dá pra brincar Eita, regalação ao vivo Aqui na FM o dia Gomin fez várias histórias Me marcou lá, ganhei vários seguidores Faça isso mais vezes Faça isso mais vezes Eu vou puxar aqui no cavaco então Quem souber pode cantar juntinho aí Tava tão escuro Você veio e pegou na minha mão Clareou pra mim Um tiro certeiro que pegou E cheio no meu coração Me deixou assim Qualidade você tem de sobra Pra ser a de pé Eu te pego mais tarde Na escola pra dar um rolé Um abraço já dá pra saber Que a gente tá afim Então deixa eu beijar Deixa eu te amar Segura firme no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não Não solta não Segura firme no balanço do meu coração O que você tem de sobra pra ser a de pé E que você tem de sobra Só pra não Só pra não Tava tão escuro Você veio e pegou na minha mão Clareou pra mim Um tiro certeiro que pegou no meu coração Me deixou assim Qualidade você tem de sobra Pra ser a de pé Eu te pego mais tarde na escola Pra dar um rolé No abraço já dá pra saber Que a gente tá afim Então deixa eu beijar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Segura firme no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão É no balanço do meu coração Nesse momento um dos vídeos mais acessados da internet Para a FMG Essa música é pro gominho Essa delícia de pessoa Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Dia 2 de dezembro, mais uma edição do Samba que Fala Ah, Samba que Fala, dia 2 de dezembro Samba que Fala no Engenhão Revela e Clareou Segunda edição feita no Engenhão Revelação e Clareou, Samba que Fala E soube que a primeira foi irada, hein? É aquele tipo de evento que você vai e não sabe se volta pra casa Eu não consegui nenhum nome, mas nesse eu vou Nesse nome lá na entrada lá, compadre Vamos de Ombro Amigo, música do primeiro CD do Revelação Você é meu ombro Amigo, motivo do meu sorriso Você é meu mundo de paixão, meu amor Contigo me realizo, você é meu paraíso A luz que tanto preciso pra iluminar meu viver Você seduziu meu olhar, adiçou meu desejo Adoro o seu jeito de amar, o sabor do teu beijo Meu sonho bom de sonhar Encontrei minha paz, você tem um dom de encantar Te amo demais, a felicidade, amor Com você vou encontrar, no seu corpo ser louco Quero sempre despertar, perder para o desamor Quero sempre despertar, perder para o desamor Quero sempre despertar, perder para o desamor Vou viver pra te amar, a felicidade, amor Com você vou encontrar, no seu corpo ser louco Quero sempre despertar, perder para o desamor Outra de alívio salgueiro, mulher Outra apresentação, de vindo sem amor Vou viver Você é meu ombro Amigo, motivo do meu sorriso Você é meu mundo de paixão, revelação Contigo me realizo, você é meu paraíso A luz que tanto preciso, pra iluminar meu viver Você seduziu meu olhar, adiçou meu desejo Adoro o seu jeito de amar, o sabor do teu beijo Adoro o seu jeito de amar, o sabor do teu beijo Encontrei minha paz, você tem o dom de encantar Te amo demais, a felicidade, amor Com você vou encontrar, no seu corpo ser louco Quero sempre despertar, perder para o desamor Outra vez nem pensar, em mim é que você é louco Vou viver Vou viver pra te amar, a felicidade, amor Vou viver pra te amar, a felicidade, amor Se eu como sedutor, quero sempre despertar Perder para o desamor Ao meu amor, outra vez nem pensar, em mim é que você é louco Louco e nada Ombro amigo Ele tá lá em todas as plataformas de detalhe Gente, passa tão rápido, já acabou, gente Já, mano Acabou, passou muito rápido mesmo, né? Mas é só o esquenta, porque hoje tem baile, né? Hoje tem baile Tem baile em Campo Grande Alô, meu povo de Campo Grande Todo mundo ligado, muito bom E redes sociais do Revelação, como é que tá lá no Insta? Grupo Revelação Oficial No Facebook e no Insta Quem é o mais conectado? Quem é o mais conectado? Rogerinho É, Rogerinho é bem postador Mas agora eu cheguei O Rogerinho é o mais conectado Mas ele vai bem Chegou pra somar Chegou pra somar São várias coleções, né? O Mamute vai bem, vai bem O Mamute E ó, deixa eu só lembrar aí, você que tá ouvindo Deixa eu agradecer a LCBF Eventos Que tá sempre com a gente aqui, dando aquela moral LCBF Eventos, realizando o seu sonho A partir de R$30,00 por pessoa Qualquer coisa, vai lá, dá uma seguida Dá uma stalkeada, dá uma olhada LCBF Eventos, tá? Lá no Insta E também agradecer a Gol Telecom A melhor internet pro seu evento Ligue 35529800 e confira Certo, Gomes? É, gente, meninos Olha, obrigado pela presença Vocês fazem parte da história da FMD, então Com certeza Vocês vão tá aqui sempre, sempre Em todas as fases Só lançando música boa Música boa pro povo, que é o que importa Que é o que vocês sabem fazer Verdade, obrigado A cada de vocês Obrigado Eu queria agradecer a vocês da FMD Por estarem sabendo do que tava acontecendo E entraram no massa e pediram pra ajudar Isso aqui é uma ajuda A gente sabe muito bem a força da rádio E o quanto é importante A gente poder mostrar o nosso trabalho Então eu queria agradecer a todos vocês da rádio Tuca Ao Ericsson Todo o pessoal que fez com que isso aqui pudesse acontecer Muito obrigado mesmo Pelo espaço de sempre Que a rádio deu pra revelação Mas a rádio sabe também a força de vocês Também por isso, né Obrigado É uma boa troca de música E de coisa boa que a gente merece, né É verdade Então, gente, obrigado Mauro, Rogerinho Obrigado Arthur, Beto Sérgio Rufino Jonathan agora Seja bem-vindo E é isso Uma salva de palmas pro Revelação Obrigado Ao vivo aqui na FMD Bom dia Tem saideira pra gente? Tem? Oba Saideira? Oba Ih Vai, mamute É, papai Tá pensando com a Revela, tá aí de bobeira? Se tu tá pensando Se liga no recado, hein Pode avisar Podem avisar Inventa uma doença Que me deixa em casa pra sonhar Pode avisar Podem avisar Inventa uma doença Que me deixa em casa pra sonhar Um novo enredo Outro dia de folia Um novo enredo Outro dia de folia Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí, não Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver Alô galera, canta Me deixa, me deixa, me deixa Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou homem mais sincero e mais sustentivo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Vai namorar com o pai Me deixa Pode os homens vir E não vão me abalar Os filhos parejam medo Logo não vão me encontrar Não tem prata de coragem Mas meus olhos tão distantes Fica foco na paisagem Dope o tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa Hoje eu tô de bobeira Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que vou viver se lutar Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E ter a consciência que eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que vou viver se lutar Meu samba tem muita gente É meio de ser do vento Escuta o som do santã Tem samba até de manhã Já cuidaram de zamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Merega tem que chafar Meu samba é de areia Porque samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar Eu vou te resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim amor Ah, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Ah, você pode provar Ah, você pode provar Meu samba tem muita tempo, tem que ser no tempo Escuta aí, bumbá Já cuidaram de amor e a tristeza a planchar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Meu samba é tarerê, esse samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Tem um tom de devolver e deixa tudo no lugar Você que nunca salvou, se liga, tem que salvar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, amor Você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, amor Amor, amor Você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o meu samba Vem ver o meu samba, é assim Vem ver o meu samba, é assim Vem ver o meu samba, é assim Boa, obrigado a revelação Agora bora voltar pro estúdio, tamo junto Vamos lá Valeu Valeu